Jornal Proces mostra para você tudo o que acontece na cidade. No sábado, dia 2 de março, o Portal Proces noticiou um roubo que aconteceu a uma residência na Avenida Francisco Malzone, no bairro da Nova Matão, onde indivíduos armados renderam a matriarca da família e também o casal. Eles foram agredidos e, mediante ameaça, foram levados diversos objetos e os indivíduos se evadiram do local no Fiat Uno da família, tomando um rumo ignorado. No mesmo dia, na parte da tarde, o Fiat Uno foi localizado pela Polícia Militar num canavial que fica próximo a um condomínio de Chácaras, no final da Avenida José Gonçalves, antiga estrada do rumo. E agora nós estamos aqui na delegacia, no centro da cidade, pois a Polícia Civil conseguiu solucionar o caso. Desde segunda-feira, os policiais civis recuperaram diversos objetos na residência de um menor, de idade de 16 anos, que estaria envolvido nesse roubo. E prosseguindo as investigações, na tarde de hoje, quinta-feira, os policiais civis encontraram na residência de Fabrício Leite Freire, vulgo lunático de 21 anos, diversos objetos que vocês podem ver aí nas imagens. São caixas de perfume, de celulares, roupas, bijuterias, objetos diversos. O Fabrício seria o autor de diversos furtos e roubos que teriam acontecido aqui na cidade de Matão. E até o momento, ele está foragido. Bruna Pique, para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Bruna Pique, para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Tchau, tchau.